Não se esqueçam de ir à loja de itens fortnite, apoiar um criador. Piro que mata na loja ok meus putos. Aceitar e aqui está meus putos. Por favor façam isso ok bora bora. A partir dos 20 apoiadores comece a fazer mais sorteios ok. Já não falta tudo já só faltam 13 bora bora. E bora para o vídeo. Boa sorte estamos aqui para mais um vídeo para André Oliver TV. Em que hoje trago um vídeo de futebol 2019-2020 ok. Meus putos vocês já sabem. Bem nova coleção já saiu ok. Tenho aqui mais umas saquetas aqui. Vou abrir os três saquetas mas primeiro vou vos mostrar a caderneta ok. Quem quiser uma pode. Eu posso vos oferecer porque tenho 3 grátis que saíram do jornal. Como aqui diz proibida a sua venda. Como vocês podem ver estas são as partes de trás. Esta é a capa a capa. Não posso dizer nada. Foi como há dois anos. No ano passado já não. Mas este ano voltou a ser a parte da Supertaça. O Sporting Benfica. Aqui está o Neto e RDT. Depois temos aqui do Guimarães. Não faço ideia. Também não faço ideia. Este conheço. Nuno Santos. O novo do Porto Uribe. Rafa. E deve ser o Hugo. Ai puto. Está-me a dar uma branca. Ai mano. Eu conheço puto. Ai. Aquele cabelo ouro preto. Ah puto. Não estou de reconhecer. Mas eu conheço. Pronto. Este também conheço. Mas também não vê o nome. E este. Acho que não é Ricardo. Mas este o conheço. Mas não está a vir o nome. Ok. Começamos logo aqui com. O calendário. Né. Aqui nesta parte. Aqui o calendário. Como sempre. Normal. Temos aqui. O Murilho do Braga. O Pepe. O Acunha. E o Nani. Desculpa. O Nani. O Mano. Do Vitória de Setúbal. Aqui a tal. O Joaquim Vejlista. Sempre. O presidente da direção de sindicatos. Dos jogadores. E aqui como Super Chromo. Como Super Chromo. Os dois exemplos externos. Vem o Marchesini. E aqui tem o índice. Logo. Para primeiros cromos. Vem o Liga Nós 2019. De 2020. Para a Nani. Aqui é logo o símbolo. Ok. Mas putz para agora. Já sabem. Tem aqui. Começa pelo Abos. Buneão. Seixada. Benfica. Bovista. Braga. Famalicão. Gil Vicente. Marítimo. Moreirense. Porto. Rio Avo. Santa Clara. Sporting. Tondela. Guimarães. Aqui quando foi fundado. As temporadas na primeira divisão. Os títulos. O estádio. A capacidade. O cumprimento do estádio. E as últimas classificações. Que tiveram. Boleão Seixada. Boleão Seixada. Uma equipa que não fico muito feliz que tenha acontecido isto em Portugal. Mas. É o futebol. É assim como é. Infelizmente Silas. Que já não é o treinador. Agora é do Sporting. É a mesma coisa que nos outros. Boleão Seixada. Não traz. A sua. A sua. A sua. Fundação. Bem fica o Sporting dos Boves. Fica o Brunelagina. Lá está. Aqui o. O classificado. Como sempre. Tudo igual com os outros. Boleiros do jogadores. André Almeida. Rovendias. Ferro. Jardel. Grimaldo. Nuno. Florentino. Samaris, Gabriel, Pizzi Chiquinho, Rafa, Raul de Tomás Cefarovic e Carlos Vinícius eu aqui reparo que não está Jetson não está Jetson Boa Vista, Littes de Vidigal é o treinador o Braga Sapintina, lá está temos o Famalicão uma equipa que está me a surpreender muito o seu treinador é João Pedro Sousa, muitos parabéns está a fazer um grande campeonato com a sua equipa, parabéns o Famalicão, posso dizer, defende Vitor, Caetano, Leão Hugo Gomes, Richelli Neo Emperes Josef Taimon Alex Centels, a tal piada Gustavo Asensão, Fete Pedro Gonçalves, grande jogador Ruben Lameiras, Diogo Gonçalves outro grande jogador, mas este acho que é do Infica este foi do Infica Fábio Martins, Tony Martínez e Andrussani, estou a ver que aqui há um problema com esta caderneta pois está aqui casgado ok, eu depois trato isso, tenho três Vigilo Vicente Vitor Oliveira Marítimo que o treinador é Nuno Manda Santos ex-treinador do Finals Vitor Campelos do Monirão Paço Ferreira Filó, nada boa é porque eles estão a começar Porto Imenense António Folha ex-treinador do Futebol Clube do Porto e aí vem o Porto Futebol Clube do Porto é a mesma coisa Grás Paganha ainda está cá e isto aqui também está complicado Jove Futebol Clube treinador Carlos Carvalhal estava no ano passado na Inglaterra João Henriques do Santa Clara que no ano passado fez uma boa época e este ano também não vai assim tomar Sporting Clube Portugal Marcel Kaiser já não é treinador agora é o Silas o jogador Jair Renan Luís Maximiliano Gristowski Neto Coates Mathieu Acunha e Borja aqui na parte do meio campo Eduardo Endal Bruno Fernandes Numbiá Camacho Rafinha Luís Filipe Vieto e Gonzalo Plata este já não deve vir porque já não está no Sporting se o mesmo no último dia e o Numbiá também não deve vir um piche aqui o Tondela Nacho Gonzalez treinador espanhol Ivo Vieira Guimarães Vitória Estúbal o último que é o Sandro Mendes vamos aqui ao gás pequeno que a gente pode jogar as jaquetas é desta cor vermelho e temos aqui as jaquetas grátis e aqui o superglossalí temos top de aquisições temos o André Horta Carlos Vinícius Chiquinho Diogo Gonçalves Diogo Viana Eduardo Luís Dias Marcano Marchezino Nakajima Neto Raul de Tomás Saravia Uribe Ivieto e Zé Luís este ano traz os campeões da UEFA Nations League aquilo que eu já esperava e acho que teve muito bem Panini trazer isto dos campeões temos Rui Patricio Nelson Semedo Pepe Ruben Dias acho mal só trazer um guarda-redes porque foram três Rafael Guerreiro Danilo William Carvalho José Fonte Bruno Fernandes João Moutinho e Ruba Neves a caderneta está boa este ano parabéns e aqui o tal Rafa Idulva Bernardo Silva Gonçal Guedes João Félix Cristiano Ronaldo e aqui deve ser o crono deles a festejarem campeões aqui é o futebol português e as últimas aquisições este ano é mesmo para terminar a caderneta este ano é mesmo aqui no final agora estamos aqui a ver o palmarés do campeonato campeão benfica palmarés da taça de portugal campeão suporting injustamente mas é o campeão palmarés da supertaça benfica e da taça da liga suporting estes os melhores marcadores claro aqui safarowicz termina a tua coleção fácil é uma coisa que a panini está aqui a oferecer para terminar a nossa coleção mais rápido Grimaldo do benfica e Ricardo Costa do bobista que este ano transferiu-se para bobista e é esta a caderneta que eu não vou utilizar esta mas sim esta já vou trocar porque esta está com problemas para lá abrir as saquetas não demorou muito tempo só são 3 este ano vou vos mostrar a saqueta não diz aqui não diz na saqueta mas a saqueta este ano é 80 centimos mais IVA 80 centimos desculpa 80 centimos mais IVA desculpa 80 centimos já com IVA 80 centimos mas não diz aqui é 80 centimos este ano as saquetas de futebol subiram 10 centimos mas pronto são juros olha guarda-redes Herve Coffee do não se deixado mas o cromo está muito bom raspa e ganha olha não tenho moeda Neto do Sporting uma nova aquisição do Sporting Grimaldo do SLB benfica os cromos são muito bons grande salá português Fávio Martins ela calma aí símbolo do Sporting muito bem continua a trazer 6 cromos e o Eduardo Cau defesa do Belenense Chade muito bem os cromos estão muito bons a caderneta está muito boa parabéns neste ano o clássico ganho fica para o fim agora vamos aqui vamos a minha nós já sabem João Pedro do Tondela médio ok do Tondela pode ir para aquilo Gaspi ganha Falcão do Aves do Gil Vicente Rodrigão Gil Vicente vamos virar aqui o ponto de partida temos o Amir guarda-redes do Marítimo olha outro guarda-redes de seguida grande guarda-redes Miguel Silva e Top Soba do Vitória Guimarães ambos defesa e guarda-redes vamos para a última saqueta ok meus putos vamos aqui vamos a nós temos aqui a ver Estrela do Aves não é lá uma grande estrela não joga lá muito bem estou a brincar Raspi ganha Licado do Benensejado já jogou no Futebol Clube do Porto Gustavo Sauera do Bobista grande homem Mourilho do Tondela ok meus putos vamos virar é Lucas Pussignolo e Ruben Ferreira nenhum dos três grandes temos do Sporting mas nenhum dos do Benfica também temos temos três grandes do Porto é que nada tenho sempre a usar com o Porto eu com o Porto é sempre a mesma porcaria putos sempre a mesma história isto com o Porto é sempre muito complicado isto não dá talvez se encontre aqui alguma moeda meus putos mas parece que não vou ter não muita sorte não está aqui uma moeda de um centímetro está está faz picanha meus putos o vídeo vai demorar mais um bocadinho a sair porque eu vou ter que editar por causa da parte dos meus patrocínios ok bora lá ver eu gosto assim depois eu mostro o blues é lá e vai André André prepara para para a baliza vai aí tem um frangueiro à sua frente será que vai ser golo super golo duas saquetas grátis mais uma já dava para o gosto e vai André à frente cuidado pode ser e olha continua a jogar levou melhor o defesa do Sport Lisboa e apanha-bolas vamos ver a última olha André cuidado pode ir vai para a frente muito bem passou pelo Sport Lisboa de apanha-bolas e vai o futebol clube de sofrer golos e o remate duas saquetas golaço golo golo super golo e é super golo temos quatro saquetas grátis para ir a levantar e depois abrir para vocês ok mas putz é este vídeo não esqueçam de deixar o vosso mega likezão e se inscrever o canal se inscrever as pessoas que vocês já sabem mas putz eu sei que vocês não vão gostar muito deste conteúdo mas eu faço este conteúdo porque eu sou viciado em cromos entre aspas atenção eu gosto de fazer coleções e porque pronto já é mais fácil de trazer vídeo para vocês não precisa tanta edição ok muito obrigado não esqueçam de deixar o vosso forte apoio por favor por causa de eu estar a trazer cromos ok mas putz mas venham em mais outros vídeos ok e o que é que eu vos posso dizer muito obrigado a todos vocês são os maiores não esqueçam de estar a seguir Gornazio TV ok porque tenho feito lá muitas lives para estar ao pé de vocês o que é que eu vos posso dizer fui até a próxima fiquem bem